Olá, sejam então muito bem-vindos a esta nossa hora. Estamos de volta, terça-feira, ainda estamos ali em início de semana, mas o que é certo é que não vão faltar muito boas propostas por aqui. No nosso programa de hoje teremos então um final de tarde com excelentes recomendações. E começamos já pela melhor das ideias para desfrutar do dia de São Valentim, é certo? É melhor começar a pensar nisso, não é? Já estamos no final do mês de janeiro, de fevereiro está aí à porta. Olá, Tereza. Olá, Ana. Como estás? Bem, obrigada. Bem, com o coração sempre, assim, resplandecente e a explodir, assim, com muita emoção. Sim, pois claro, até porque tens uma família maravilhosa, celebras também São Valentim com os teus filhotes, com o teu marido, e estás sempre, assim, também a pensar no que é que nos podes sugerir, para também oferecer coisas, assim, muito fofinhas. Sim, e decorar a casa e fazer, assim, criar um ambiente querido, não é? Sim. Devia-se criar todos os dias, mas pronto, aproveitar o São Valentim... É um bom pretexto. É um bom pretexto para, se calhar, às vezes, e para muitas pessoas que nos estão a ver também, se relembrarem, que lá está, São Valentim, é quando vocês quiserem. E por isso mesmo, o que é que tu trouxeste, Tis? Temos muito brilho, trouxemos muito brilho. É sempre uma boa oportunidade para te sacar do glitters, não é? Sim, sempre. Portanto, olha, eu trouxe aqui algumas propostas. Uma muito fácil é decorar a mesa ou a casa com as palavras, love, não é? Sim. Já te vou forrar isso, já lá chegamos. Boa. Entretanto, queria-te dar outras sugestões. Os coraçõezinhos não podem faltar. Os coraçõezinhos, tem que ser, sempre muitos coraçõezinhos. Os tais, já apresentei isto antes, são para pôr nas sanduíches, ou decorar a mesa com efeitos, ou pôr... Sim, e as faladas, quando eram festinhas infantis também, não é? São ideias que ficam. Ficam, não é? Se prolongam depois, durante o ano. E dá para aproveitar, não é? Guardas, fazes e aproveitas várias vezes durante o ano. Boa. Pronto, estes já estão. Estes já estão. Já temos estes coraçõezinhos, que também na altura explicaste, e são muito simples também de fazer. Passa-nos assim só uma ideia também, isto acaba por ser o recorte deste papel com brilho, Recorte deste papel com brilho. Com o modelo do coraçãozinho, e depois colas. Sim, e depois colas atrás, com cola quente, a fantástica cola quente, que trazes sempre muito bem. E podes aproveitar em vários tamanhos, podes fazer o tamanho pequenino, ou podes, tipo, aumentar e dar um presente de giro. Com uma mensagem, com um segredo. Já está aqui no coração. Acaba por ser muito amoroso, porque realmente, e no dia de São Valentim, o amor é quando quisermos, não é? Portanto, se formos também pensando nestas tuas dicas, no dia a dia, estamos sempre a fazer surpresas. Olha só isto. Olha, quase meio ano. Dá para pôr nas agendas das miúdas e tudo isso. Exatamente, até mesmo para os mais pequeninos. Sim, e depois, olha, outra proposta que eu tenho é decorar a casa com um coraçãozinho, deste é um bocadinho mais complicado de fazer. Eu vou te explicar assim, sumariamente, mas é um arame, onde enfia as miçangas. O arame, olha, até posso deformar, estás a ver? Pois é, daqueles fininhos que dá para naturalmente se adaptarem. Enfia as miçangas, depois fazes a forma do coração, depois as miçangas enfiadas e depois decoras e penduras como quiseres. Isto está muito quitado. Pus uma flor e uma renda. Não é um coração qualquer, isto é uma mistura de cores e de materiais, isto é muito elaborado. Sim, por isso é que eu não trouxeste que isto é um bocado complicado para estar aqui a fazer, é só para dar a ideia. Estás a fazer, depois podes pôr uma rendinha, uma flor e penduras na maçaneta da porta, no quarto. E no quarto das meninas, não é? Na porta da entrada. Na porta da entrada. Muito bem. Depois, agora estes mais simples, os corações mais simples de fazer. Este é um saquinho de lavanda, que eu vou-te mostrar como é que se faz aqui, tem um meio defeito. Cheira a lavanda. E dá para pormos também nas nossas roupinhas. Nas nossas roupinhas. Então vamos lá. Eu vou-te explicar. Um bocadinho de tecido. Pronto, dois bocados de tecido, que eu recortei aqui. Um. Sim. Dois. E o outro. Depois colas com cola quente aqui à volta. Voltamos à cola quente, não é? Voltamos à cola quente, não é? Fantástica. Cuidado com a cola quente. Colas a toda à volta. Eu já colei aqui e deixei-me a abertura aqui. Estás a ver? Deixei-me a abertura e depois pões... Recomendações aqui que o tecido seja, obviamente, muito fininho. Grosso. Sim, não muito fininho. Ah, é? Porque o queima, estica o meu tecido e faz manchas. Ah, muito bem. Mas o tecido é algodão, normal. Boa. Vá, são restos, são os tais trapos que tens em casa que podes aproveitar para tudo. Reutilização. Reutilização. Portanto, depois cortei em forma de coração, colei aqui, como vês, e depois enchi com espuma fofinha com algodão. Enche. E agora, rematas, é super simples. Mete-se aqui dentro uma fitinha com um nó. Está bem. Onde que pode ficar preso, obviamente, não é? Tudo pelado. Tudo pelado com a cola quente. Isto é tudo com a cola quente. Esta cola é mágica. Eu, aliás, vou-te fazer aqui um bocadinho para... Se há coisa que eu aprendi... É, mas olha... No mínimo, o que aprendemos contigo é que esta cola realmente salva qualquer situação. Tudo. Tem que ter cuidado para não se queimar, porque também pode queimar muita coisa, mas de facto fazes tudo. Está falando sempre. Olha, agora, polei aqui, já com o recheio lá dentro e vou arrematar. Muito pesado, para não se colarem, para não se queimarem. Estás a ver? Muito bem. Claro que isto em casa é feito com o maior... Calma. Sim, com mais tempo, mas de qualquer forma aqui também podemos... É só dar uma ideia. Obviamente, perceber que é muito rápido, não é? Que são coisas muito simples. Pronto. Sim. Já está colado. Agora isto é assim, podes pendurada. Ou, imagina, queres dar um porta-chaves nos dias dos namorados. Mete-se uma argola e faz um porta-chaves como este aqui. Sim, depois ainda podes pôr mais pormenores. Podes pôr mais glitter, mais renda. O que tu quiseres. Há sempre glitters e rendas que se colocam. Também acaba por ser um presente amoroso também para amigas. Acaba por ser uma ternura que podes ir fazendo. Não sei, um bocadinho aqui de fora, mas pronto, pois tira-te estes focados com uma tesoura. E podes também depois acrescentar este arame que tens aqui, com brilho à volta. Para fazer ainda com que esteja mais fofo ainda. Sim. Uma doçura. Já temos mais uma ideia, mais uma proposta. Muito bem. E depois, para as letras, que eu acho esta ideia também muito... Isto é super simples. Muito bonita. Até mesmo a nível de decoração, não é? Falando agora de outras coisas. E pode ficar. Pode ficar. Sim. Começas com o São Valentim, mas depois podes ser. Eu, por exemplo, tenho a casa decorada cheia de letras, porque eu vou brincar com as palavras. E acho que traz uma procuração gira. E letras com glitter, melhor ainda. Claro. E então, este... Não passam despercebidas. Não passam despercebidas. Então, este é assim. Este peguei numa letra normal. Eu agora trouxe o I, porque é mais fácil. Mas são letras brancas. Como é que as fazes primeiro? Como é que chegas a isto? Compras as letras, já feitas. E já compras? Em várias lojas. Até nos dá aqui hoje em dia a estas letras brancas. E compras a base. Compras a base. Ou em lojas de trabalhos manuais também têm muito. Têm vários tamanhos. Têm mais pequeninos, têm maiores. Tu compras a palavra que tu quiseres. E depois, pegas no fantástico papel maravilhoso. As cores que tu quiseres, obviamente. Sim, tens esta rosa, tens rosa, tens azul. Ok? Há várias cores. Tens muitas outras. E cortas. E agora, poses a letra em cima do papel ao contrário. Está aqui o papel. Poses e viras. Agora, pões cola. Pode ser cola de stick, pode ser cola quente. A cola quente depende sempre um bocadinho. Mas aqui eu tenho a cola de stick. Pronto. Colas no papel. E aos trabalhos manuais, não é? Nesta cola super três. Eu adorava. Eu ficava horas em pedida no quarto a brincar. E agora recortas à volta. Podes usar uma tesoura. Ou, nas partes mais difíceis, podes usar um x-ato. E aí, obviamente, se fizeres com os filhos, tens de estar a gerir tu a parte do x-ato. Para dar deles as tarefas mais fáceis e mais... Pronto. Agora cortei aqui o i. Agora vou cortar aqui dentro com o x-ato. Para ferrar assim perfeitinho. Há letras mais simples. Há letras mais simples. Há letras que não têm tantos contornos. Portanto, é mais fácil... Não sei se dá para apanhar, mas com o x-ato. Cortas aqui os... Aqueles ângulos mais difíceis. Claro. Atenção a estas partes mais delicadas, não é? Que podem ser um bocadinho mais perigosas. Claro. Até para os pais. Isso não é. Até para as mães. Ou para os pais. Ou para os bricolores. Lá de casa. E pronto. Muito bem. Continuaríamos o processo todo até fazermos todas as letras. Já está. Ter a casa muito bem decorada. Cheia de brilho e cheia de São Valentim, não é? Muito amor sempre também para celebrarmos em tudo o que fazemos e em toda a nossa vida. Outras sugestões também não faltam no nosso blog, naquilo que nós vamos colocando também, naquilo que vamos conversando. Obviamente também com o teu livro também que tens. Que hoje não está aqui, mas que temos apresentado sempre. Não falta muito coração. Obrigada. Mas está. Devolvo também com muito amor. Obrigada. Muito obrigada. Um grande beijinho lá para casa. Um grande dia de São Valentim. Muito obrigada por estas tuas propostas amorosas. Obrigada. Que vais-nos sempre também lembrando que é tão simples às vezes oferecer coisas que marcam a diferença. Um grande beijinho. Beijinho. Ana Rita. Obrigada. E agora que já tem as sugestões ideais para mostrar como ama, lá está. Um exemplo disso. Ponha mãos à obra e surpreende também. E se o amor está... O que é que você tem as sugestões ideais para mostrar como ama, lá está. Um grande beijinho lá. Um grande beijinho lá. E aí, por que você tem as sugestões ideais para mostrar como ama, lá está.